Peterson, o senhor é réu nessa ação penal que é movida contra o senhor, contra o Alisson Barbosa Cavalheiro, Cristian Silveira Sampaio, Giovanni Silva de Souza, Jonathan Paulino da Silva Rames, Leonardo Macedo Cunha, Matheus Simão Alves, Vinícius Adonai Carvalho da Silva e Volney Pereira de Araújo. E por conta disso o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não sendo obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe foram informuladas sem que isso possa ser usado contra o senhor. O senhor pretende falar ou ficar em silêncio? Pretendo falar. E só para constar aqui no vídeo, o senhor conversou com o seu advogado antes desse interrogatório? Sim. Senhor Peterson, o senhor eu acredito que já saiba do que se trata as acusações, mas eu vou fazer um resumo para o senhor. O senhor é acusado na companhia de todas as pessoas que eu li o nome aqui, ao total seis fatos, todos eles de alguma maneira relacionados com o primeiro de agosto de 2015. O primeiro deles é a associação criminosa, com todas essas pessoas e mais alguns adolescentes. Segundo, homicídio consumado da vítima Ronei Júnior. O terceiro, quarto e quinto fatos são três tentativas de homicídio contra Richard, Francielle e Ronei Pai. E o sexto fato, corrupção de menores, porque teria praticado esses homicídios consumados e tentados na companhia de adolescentes. Esses fatos aqui são verdadeiros? Um é. Qual é o fato verdadeiro? Do homicídio. O homicídio consumado de Ronei Júnior? Qual que é a sua participação nesse fato? Ah, eu vou contar desde o começo. Posso? Sim, sim. Por favor. Eu não entrei na festa no dia. Eu estava bebendo ali no Bonato, numa escadaria que tinha. Estava eu e um casal. Desde a volta das três da manhã ali a gente estava. E aí veio uma menina e me disse que o Krigor, meu amigo, ele era de menor na época, que ele estava brigando na frente da festa. E quando eu atravessei a rua já estava a briga acontecendo. E a minha participação foi muito rápida. E infelizmente foi decisiva, mas foi rápida. Então eu não sei muito o que aconteceu. Eu atravessei a rua e quando eu cheguei eu vi o Krigor já estava brigando. Só que, como o Leandro disse mais cedo, era um grupo muito grande de pessoas. E tinha umas duas ou três brigas ocorrendo ao mesmo tempo. E alguém, eu nem sabia quem era o que estava brigando com ele. Daí me falaram que aquele rapaz que estava no carro, estava com a pessoa que estava brigando com o Krigor. E eu vim com uma garrafa na mão e desferi duas ou três garrafadas no rapaz. E aí eu peguei e saí. Quando eu olhei para os lados, eu vi a Franciele no banco da frente. Eu vi que tinha uma guria ali, eu nem sabia que tinha. Porque eu não sabia quem eram as pessoas. E vi que a briga estava tomando uma proporção descomunal, sabe? E aí eu peguei e saí correndo. E joguei a garrafa que eu estava no carro. Quando eu me virei, assim, né? Antes, eu pechei o leite de cara com o Ronei e o pai. No momento que eu me assustei, que eu achei que ele ia me agredir. Eu levantei as mãos para ele em menção de agredi-lo, mas não agredi. Daí eu acho que ele brigou com alguém e eu saí correndo em direção ao Banrisul. Quando o senhor atingiu o Ronei Júnior, foi ele que o senhor atingiu? Sim. Onde é que o senhor o golpeou? Na cabeça. Quantas vezes o senhor golpeou? As duas ou três vezes, eu acho que foram três. As garrafadas, elas fizeram com que a garrafa quebrasse? Sim. A garrafa quebrou e o senhor continuou golpeando ou no momento que a garrafa quebrou, o senhor parou? No momento, eu não vi, assim, o momento que ela quebrou, sabe? O senhor não sabe se golpeou com ela já quebrada ou se ela estava inteira quando o senhor atingiu, é isso? Como é que estava o Ronei Júnior? Estava virado de frente para o senhor? Estava de costas para o senhor quando o senhor o golpeou? A porta estava aberta já, assim, quando eu cheguei, ele estava virado para a rua, assim, de frente para mim, digamos. Tinha alguém puxando ele? No momento que eu cheguei, assim, tipo, ele não tinha ninguém ali. A porta só estava aberta. Não sei se alguém tinha saído ou abrido e... Tá, mas eu pergunto se tinha alguém puxando ele, se ele estava mobilizado... Não, no momento não. Não tinha ninguém ali. Tinha ninguém puxando ele para dentro do carro? Não, não me recordo. Ele estava de pé? Ele não. Ele estava como? Estava dentro do carro? Estava sentado. Puxavam ele para fora? Não. Enquanto eu estive ali, não. Só o senhor estava ali golpeando ou tinha gente batendo nele de outra forma? No momento que eu golpeei, foi só eu. Não tinha ninguém chutando ele? Não. O senhor viu-se antes ou depois alguém chutou ou só que eu Ronei Júnior? Depois, se eu não me engano, eu acho que eu vi o Ariel chegando na porta. Chegando na porta, do mesmo lado que o senhor... Do Ronei, filho. E ele agrediu o Ronei Júnior? Eu acho que sim, porque daí eu saí correndo, não vi mais nada, né? Qual que foi a informação que o senhor referiu mesmo com relação ao Krigor? Que seria o Ronei Júnior que estava agredindo ele? Sim, alguém me disse, não, que ele estava agredindo ele, não, que estava junto com as pessoas que estavam brigando com ele. E eu não conhecia, né? Tá, o senhor... Eu quero entender essa informação. Falaram, foi o Ronei que estava agredindo ou era um amigo do Ronei que estava agredindo? É, falaram que era um amigo dele, que eles estavam juntos. O senhor não acha que foi um... Porque o senhor golpeou ele com uma garrafa na cabeça. O senhor nem sabia se era ele, então, que estava agredindo o Krigor, isso? Sim. E golpeou mesmo assim? Lhe falaram quem que estava agredindo o Krigor? Nome? Falaram que era uma briga com o Richard. E daí... Você assistiu o Richard aí nessa situação toda, em algum momento? Quando eu cheguei, ele e o Krigor estavam brigando, se eu não me engano. Do lado de fora do carro? Sim, um pouco atrás. O Richard estava fora do carro? Sim, no momento que eu cheguei. E por que o senhor não foi em direção ao Richard? Porque me apontaram ele, entendeu? Tá, mas eu gostaria que o senhor dissesse o que lhe apontaram. Essa informação é importante. É porque o Richard já estava apanhando. Por favor, para fecharem a porta nesse momento, sei que é um momento de sofrimento, mas até para dar um espaço para os familiares da vítima. Pode responder, por favor. É porque no momento o Krigor já estava se saindo bem, né, digamos assim. E aí, como falaram que eles estavam juntos, então eu, né... O senhor bateu e desferiu esses golpes porque eles estavam juntos com alguém que acredita o teu amigo. É isso? É isso? Sim. Essa foi a motivação do senhor? Sim, felizmente. E depois disso, o senhor não foi em direção ao Richard? Não. Porque, como eu disse, a proporção que se tomou, eu não sabia que eram tantas pessoas. O que eu quero entender é o seguinte, o senhor foi tirar a satisfação com o amigo do Richard por ser amigo do Richard. Porque o Richard estava brigando com o Krigor. Por que o senhor não foi no Richard? Nem que seja depois. Porque falaram que eram mais pessoas. Então, como eu vi que já tinha mais um ou dois brigando com o Richard, eu achei que eu não precisava ajudar no momento o Krigor, e sim os outros rapazes que estavam na companhia do Krigor. Do Krigor, não. Do Richard, desculpa. Porque eu achei que eram mais rapazes, entendeu? Mas alguém estava brigando com o Ronei Jr. quando o senhor chegou? Quando eu cheguei, não. Estava brigando com alguém, enfim, tentando se desvincilhar? Quando eu cheguei, não. Tinha mais alguma pessoa envolvida nesse grupo do Richard, ou amigos do Richard, que estavam sendo ali alvo do senhor? O que estava lá era o Ronei Pai, né? Só. Com relação ao Ronei Pai, o senhor chegou a visualizá-lo ali naquela oportunidade? Visualizei quando eu fui correr. E o que estava acontecendo com ele? No momento ele se virou ao mesmo tempo para mim, assim, a gente meio que se deu de frente, sabe? E eu achei que ele ia me agredir e levantei as mãos para ele. E no fim ele não me agrediu. Ele tinha alguma coisa na mão? No momento, não. Ele ameaçou, ele agrediu em algum momento? Não. Levantou a mão para o senhor? Não me lembro, acho que não. Gritou para o senhor? Não. A moça que o senhor refere, qual é o nome dela? Franciari. Ela estava onde? Ela estava dentro do carro. Desde que o senhor chegou, ela estava dentro do carro? Sim. O senhor chegou, como é que estava o grupo todo? Como é que estava a situação? Já estavam em volta do carro? Estavam longe? O senhor viu as vítimas descendo a escada? Como é que aconteceu isso? Não, eu não vi descendo a escada, sim. Já estava acontecendo tudo, sabe? Quando eu cheguei, o Krigor estava brigando. E tinha mais uma outra briga, que eu creio que tenha sido a do Ronei, pai, mais distante. E aí tinha umas outras pessoas do outro lado da porta, que eu achei que estavam brigando também. Mas, conversando e vendo os depoimentos, eu vi que estavam tentando abrir a porta. E daí foi onde falaram que aquele rapaz estava junto com o Richard. Depois disso, o senhor desferiu as garrafadas e se afastou. Aliás, desferiu as garrafadas e depois encontrou o Ronei, pai. O senhor disse que levantou os braços para ele, né? Sim. E depois disso? Depois disso, eu acho que eles começaram a bater nele de novo. Nele quem? No Ronei, pai. Tá. E aí eu saí correndo, porque eu vi a proporção da briga que se tornou fora do comum. Tá. O senhor viu quando as vítimas conseguiram sair dali? Não vi, eu já tinha ido embora já. O senhor disse que começaram a bater, voltaram a bater no Ronei, pai. Consegue identificar alguém que estava batendo no Ronei, pai? Não consigo. Eu estava muito bêbado no dia, assim, já fazem muitos anos. E estava praticamente todo mundo de capuz. Eu também estava. De capuz, tinha mais alguma coisa na cabeça? Não. Boné? Algum, sim. Com relação ao Krigor, ele estava numa briga com o? O Richard, se eu não me engano. Mais alguém estava nessa briga com o Richard? Eu acho que tinha mais gente ali. O senhor reconheceu alguém? Não. Lembra de alguém nesse entreveiro todo? Alguém que o senhor conhece? Lembro do Ariel, no meio da briga, assim, porque ele era meu amigo, né? Os réus que estão sendo julgados aqui hoje com o senhor, o Vinícius e o Leonardo, o senhor viu eles lá? O Leonardo, eu vi. O que o Leonardo estava fazendo? O Leonardo, quando eu vi ele, ele deu uma voadeira no Ronei, pai. Voadeira significa pular e bater com os pés em alguém, é isso? É, ele veio correndo, assim. Saltar e pegar com os pés em alguém. Depois disso, o senhor não viu mais o que o Leonardo fez ali? Não vi. E o Vinícius, o senhor o viu lá? Vi brevemente, assim. Não vi ele brigando, eu vi ele só... Quando eu cheguei no carro, ele passou por trás do carro, entre o carro e uma vã que tinha, e ele foi para o lado da faixa, assim. O senhor estava do lado da calçada? Eu estava na calçada. O Vinícius, então, estava do lado, do outro lado do carro, do lado que dava para a rua? Sim. O senhor viu o que ele estava fazendo? Não, porque eu estava, infelizmente, brigando. Tá. O senhor foi dali para onde? Dali eu fui para uma vila, na Coab, ali. Com relação a esse tipo de envolvimento, esse tipo de briga, o senhor tinha participado em algum momento anterior de algo parecido? Já. Não digo que tenha, do qual tenha decorrido morte, mas algo desse desentendimento generalizado, algo assim desse tipo. Já tinha brigado umas vezes, sim. Essas vezes também eram no final de festa? Não, geralmente, assim, foi para... não no final de festa. Eram coisas corriqueiras, assim. A maioria foi por causa de amigos, sabe? Para ajudar alguém ou coisas assim, mas... Essas outras... Eram coisas corriqueiras, assim, mas... Tchau.